Lembra do meu primeiro vídeo em que eu disse sobre separar as discussões relacionadas a jogos? Pois bem, antes da gente alçar voo numa incrível jornada sobre game design e teoria de jogos, vamos nos despedir da última vez que nossos pezinhos ainda estão no chão e tratar das outras discussões, o mercado e a opinião do jogador. O que motiva alguém a jogar um jogo? O que motiva alguém a adquirir um jogo? E como o mercado responde a esse desejo? No último vídeo eu falei um pouco sobre o trabalho do historiador Johan Ruzinga e sua pesquisa antropológica sobre os jogos como elemento da nossa cultura coletiva. Perceba bem que ele não falava sobre a presença dos jogos em nossa cultura, e sim sobre os jogos como um fundamento de qualquer cultura. A experiência lúdica e interativa é algo inato, natural a todo ser humano. Mas claro, cada um de nós vai ter as próprias preferências por estilos, por formas de se jogar e inúmeras razões que possam interferir nessa decisão. Existem dois trabalhos que me chamaram a atenção contendo esse tipo de pesquisa. O primeiro é o Glue to Games, do Scott Wrigley. Ele afirma que nós buscamos determinados tipos de jogos porque eles nos ajudam a lidar com necessidades básicas humanas. Ele divide essas necessidades em três grupos. Competência, aquele sentimento de crescimento, de aprendizado, de automelhoria. Autonomia, a necessidade de nos sentirmos no controle, tanto sobre si como, de certa forma, do mundo ao nosso redor. E relacionabilidade, acho que foi a melhor forma que encontrei para traduzir Relatedness. Essa é a necessidade de sentir-se importante para outros e que se está contribuindo para a sociedade. Por essa lógica, são essas necessidades que são saciadas pelos jogos. É o que faz com que busquemos essas experiências mais e mais vezes. O segundo trabalho é a palestra Psicologia e Jogos, do psicólogo e professor Edgar Damiani, brasileiro, que já apresentou duas vezes em edições passadas da Campus Party. Você até consegue encontrar vídeos dessa palestra online, só dá uma procurada. Ele usa a divisão de arquétipos de personalidades de Jung para encontrar necessidades que poderão ser saciadas através de determinadas características dos jogos. É uma lógica parecida com a do Scott Rigby, mas ao invés de usar estatística, ele usa a psicanálise para identificar tais necessidades primeiro. E é um estudo bem mais complexo que eu não vou me aprofundar muito aqui. Jung é um lance difícil de estudar e de trabalhar. Outros aspectos, principalmente culturais, locais, podem vir a ser ainda mais fundamentais na escolha do seu jogo favorito. Não é à toa que os japoneses são os maiores produtores de jogos de simulação de relacionamentos e de jogos de precisão e ritmo. O primeiro tipo tem a ver com uma necessidade muito recente gerada por uma pandemia de solidão, relacionada ao excesso de trabalho, de estudos, e uma busca incansável por excelência e perfeição. Esse cena, na verdade, é um traço cultural antigo desde os tempos dos samurais e que justifica a busca por outros tipos de jogos, como jogos tão intensos e focados em precisão como os de ritmo. Mas um fenômeno mundial que é definitivamente determinante é a necessidade básica de se pertencer a um grupo. Assim como os esportes acabaram caracterizando um estereótipo e um estilo de vida atlético, hoje a cultura nerd nunca esteve tão em alta. Um ambiente supostamente seguro, onde muitos podem abertamente assumir seu gosto por obras consideradas imaturas, impróprias, e ainda dar voz e espaço àqueles que tinham dificuldades de se relacionar, se expressar e até se libertar das exigências e pressões sociais, seja visualmente, sexualmente ou até politicamente. Novamente, as necessidades citadas pelo estudo do Ripley. Porém, aqui os jogos assumem um outro papel. Essa sensação de pertencimento só pode acontecer se você tem os mesmos hábitos do maior grupo, ou seja, o consumismo dos jogos, junto com filmes, quadrinhos, merchandising de cada obra que você acompanha, exerce um papel fundamental na formação de identidade de cada nerd. Uma mina de ouro para quem sabe explorar tais sentimentos. Aqui é o calcanhar de Achilles do Game Design. De acordo com a teoria de difusão de inovações, escrita pelo professor de comunicação Everett Rogers, apenas 2,5% dos consumidores são suscetíveis a adotar novas ideias, novas tecnologias, novos conceitos, novidades quaisquer. A grande maioria apenas adere a uma novidade após a confirmação dessa primeira galera inovadora. E no nosso mundo moderno sem grana e sem voz, chega a ser quase impossível apresentar um novo produto à sociedade. A grande maioria sempre vai consumir os títulos que não só eles já sabem que vão oferecer uma experiência que ele já está seguro e satisfeito, como ele estará fazendo a manutenção dele no círculo social que ele já pertence. Isso é curioso, porque apesar dos jogadores constantemente reclamarem de falta de inovação no mercado, as vendas mostram justamente o contrário. O game designer que se dedica a buscar inovação está fadado a ter menos sucesso que aquele que basicamente republica versões retrô de jogos antigos, independente da sua qualidade. Remakes, remasters, relançamentos, eles chegam a levantar mais popularidade que novas versões dos mesmos títulos. Sem demanda não há investimento, sem investimento não há interesse de produção. Então é natural, assim como em várias áreas de atuação, o game designer profissional vai cagar muito grande para a teoria e para a discussão profunda de criação de jogos e vai simplesmente partir para a produção massiva para o mercado. Bom, dito isso, fechamos o que precisa ser dito sobre a sua opinião pessoal como jogador e sobre os interesses do mercado e a influência sobre o trabalho de game designer. Basicamente, o nosso papo daqui em diante apenas vai garantir que a gente estrague a sua produtividade e o seu sucesso no mercado de jogos. Obrigado e seja bem-vindo à resistência. E se você está curtindo esses vídeos, você pode apoiar essa nova fase do Encho Indie Studio através do Apoia-se. Eu estou meio que mudando a forma como eu trabalho, então eu devo começar a soltar os jogos gratuitos e ganhar mais por outras formas de capitalização e não apenas com a venda individual que nunca foi muito forte de jogos independentes, né? Então é isso, obrigado e até a próxima, galera! E até a próxima, galera!